A notícia quentinha, que saiu agora de manhã, o edital para o seletivo, cuja inscrição abriu agora às 10 horas da manhã e vai até o dia 24 deste mês. É um processo seletivo para vagas temporárias, onde o IBGE abre vaga para supervisores e coordenadores municipais para o censo demográfico que terá início a partir do próximo 1º de agosto. E essas vagas são limitadas? Quantas pessoas podem participar? Sim, existem vagas para todos os municípios do Brasil. Aqui para a Altaraguaia nós temos uma vaga para coordenador municipal e três vagas para supervisores. E já está aberta inscrição também a partir de hoje para recenseador. O recenseador é aquela pessoa que vai de casa em casa preenchendo os questionários e coletando as informações. Então são 18 vagas aqui para o município de Altaraguaia. É para recenseador, três vagas para supervisor e uma para coordenador municipal. Lembrando que recentemente aconteceu um outro seletivo, que é para um coordenador de sub-área, que o IBGE já fez o seletivo, já deu resultado, já contratou esse servidor, que é o Pablo Ricardo, já está trabalhando conosco também, que vai atuar em toda essa região aqui de Altaraguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Ponte Branca e Ribeirãozinho, Torichorel, que é a área de abrangência da nossa agência aqui de Altaraguaia. Muito interessante, além do IBGE trazer dados para a gente, ainda gera emprego na nossa região. Deixa eu te falar, agora o que o pessoal já está perguntando já, existe alguma exigência para a pessoa que vai prestar esse seletivo? E como que a pessoa deve fazer o procedimento para fazer a inscrição? Já estão abertas as inscrições? Como que está isso? Sim, como eu disse, as inscrições abriram hoje e vão até o dia 24 deste mês, através do site www.cebrasp.org.br. As inscrições são feitas pela internet, neste site, exige-se 18 anos no mínimo para os interessados, para os cargos de supervisor e coordenador municipal, exige-se o ensino médio completo, para o cargo de recenseador, o ensino fundamental completo. Qualquer dúvida pode nos procurar na agência do IBGE, que fica aqui ao lado do Cicred, na rua Silva Maia 433, pode também estar ligando na agência para maiores esclarecimentos, através do telefone 3481-1505. Ok, muito importante esses detalhes aí. Também agora vamos esclarecer um pouco para a população aí, além dos números que o IBGE traz em cima desse seletivo que é feito, que as pessoas, os agenciadores que você fala, fazem. Qual que é a importância para o município ter esses números, ter esses dados atualizados? Por que o IBGE faz isso? Certo. Esse seletivo, como nós já dissemos também, ele tem a finalidade de contratar os coordenadores, supervisores e recenseadores para a realização da pesquisa, que é o censo demográfico, ou seja, a contagem da população que acontece de 10 em 10 anos. Todo repasse do fundo de participação para os municípios, o repasse que o governo federal faz para os municípios brasileiros, é baseado no número de habitantes. E esta contagem, o censo demográfico, acontece de 10 em 10 anos. Apesar de que a cada ano, todo mês de agosto, é feita uma atualização desse resultado, baseado no resultado de censos anteriores e também de outras pesquisas que nós realizamos. Aí tem-se uma projeção do crescimento de cada município. Então, ano a ano, o IBGE divulga um novo resultado dessa população, baseado nessas outras pesquisas, e a contagem, como eu disse, acontece de 10 em 10 anos. Então, este resultado do censo, ele é atualizado a cada 10 anos, ou seja, todo ano com final zero. E é de grande importância para os municípios o resultado dessa pesquisa, assim como das demais que nós realizamos. Mas no caso desta, como eu disse, o resultado dela implica na distribuição de renda para os municípios brasileiros. Então, você que nos assiste, eu gostaria de pedir a sua compreensão, a sua colaboração, para que você receba bem o recenseador do IBGE em sua residência, que você forneça a ele as informações. Quero salientar também que todas as informações prestadas ao IBGE, elas são sigilosas, elas têm fins censitários, não têm nada a ver com fiscalização. Então, você pode ficar seguro que esses dados são simplesmente para fins censitários. E esses dados não são divulgados individualmente. Esses dados são divulgados coletivamente. A população é divulgada por bairro, por município, por setores, e nunca você terá os seus dados divulgados para ninguém. Então, pode ficar tranquilo, ciente de que as suas informações são sigilosas. Muito bem esclarecido por você aqui, Zinho. É importante a população receber bem o licenciador, o recenseador, perdão, para que seja esclarecido da melhor maneira possível todos os dados, para que levante. Então, fica até aí, é interessante até as autoridades que estão nos assistindo aí, do município e da região, para que ajudem nessa campanha de atualização de dados no município, porque isso traz benefícios, retorna em benefício para o próprio município. Às vezes a pessoa fica, que nem você falou, fica meio acanhada de citar os seus dados, colocar a situação, toda a situação da sua, não é toda a situação da sua vida, a situação é basicamente de coisas pequenas, né, Zinho? São coisas básicas. Não são nada de dado bancário, essas coisas não envolvem. São coisas básicas simplesmente para se ter um parâmetro. É isso? A pesquisa, ela levanta o número de moradores existentes no município, as condições de educação, saúde, trabalho. Com essa pesquisa, a gente, o IBGE mede o índice de desemprego no município. Então, por isso, é de suma importância, além da arrecadação que o município está recebendo, baseado na população, tem uma série de informações aí de utilidade para o poder público, para a iniciativa privada, certo? A duração dessa pesquisa é de 90 dias, certo? Então, caso você tenha dúvida também, quando receber o recenseador em sua residência, ligue para o IBGE, este recenseador vai estar uniformizado, com crachá, com colete do IBGE, com boné. Nesse colete, no crachá dele, tem o telefone da agência do IBGE, tem o 0800. Se você tiver dúvida, ligue para o IBGE antes de prestar as informações. Consulte-nos para saber se realmente aquela pessoa é um funcionário do IBGE e se ela está autorizada a coletar as informações. Nós já tivemos o prazer de receber aqui um das pessoas do IBGE que faz o cadastramento, inclusive da questão de empresas, e sempre está dessa forma que você falou. Então, é a pessoa identificada, apta para fazer esse trabalho nas residências de Altaraguaia, Santa Rita também vai estar incluída? É, a agência de Altaraguaia, nós somos responsáveis pelos municípios de Altaraguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguaia, Ponte Branca, Ribeirãozinho e Torichorel. Santa Rita já é o pessoal de Jatai que coordena a pesquisa no município. Certo, é uma dúvida também que o telespectador já mandou aqui, Santa Rita também vai passar por isso, não vai? Sim, e tem vagas também para Santa Rita, pode estar entrando em contato com o pessoal de Jatai, certo? Existem vagas para coordenador municipal, para supervisor e também para recenseadores no município de Santa Rita. Muito interessante. Essa pesquisa, como eu disse, a previsão da duração dela é de 90 dias, e este resultado o IBGE ainda vai estar encaminhando até o final do ano para o Tribunal de Contas da União, que a partir de janeiro de 2021 já vai utilizar esses dados para efetuar o repasse do FPM para os municípios. Muito bonzinho. Outra coisa também, você falou que vai começar a ser feito esse levantamento ainda esse ano, não só aqui em Altaraguaia, ou vai ser em todas as cidades que o IBGE de Mato Grosso cobre? Vai ser tudo feito simultaneamente, ou é aleatória? Como vai ser isso aí? Em todo o Brasil, a pesquisa inicia-se no dia 1º de agosto, com previsão de duração de 90 dias. Então, em todos os municípios brasileiros, a partir de 1º de agosto, o recenseador já vai estar em campo coletando essas informações. Olha, bacanazinho. Mais algum outro acrescentamento? Não, só reforçar aí que qualquer dúvida, pode estar nos procurando na agência do IBGE, como eu já disse, ao lado do Cicred, ou pode estar ligando também lá na agência, no 3481-1505, que estamos lá à disposição de todos. Olha, sozinho, mais uma pergunta do telespectador, na verdade é uma afirmação, né? A dona Libradina, obrigado pela audiência, dona Libradina, ela está perguntando aqui, nós já respondemos, na verdade, se já começou, se já começou alguma pesquisa nas ruas, ainda não, né? Não tem nada. Porque ela citou aqui que tem o pessoal na rua, trajado com roupa do IBGE. Procede? Existem outras pesquisas que nós realizamos no município, certo? Não é só esta. Inclusive, nós estamos na fase de preparação para o censo, nós estamos fazendo a atualização de endereço. Então, até a semana passada, tinha, sim, dois colegas nossos, com o colete do IBGE, com o crachá, com o boné, tudo, fazendo esta atualização de endereço. E, no intervalo de um censo para o outro, nós também realizamos outra pesquisa, cujas características são semelhantes à do censo demográfico. Onde a gente vai na residência, para saber quantas pessoas residem naquele domicílio, se estuda, até que se é que estudou, levantando as condições de educação, saúde, emprego, salário. Então, existe outras pesquisas também nesse intervalo, que o IBGE realiza, mas também, se houver dúvida, ligue no IBGE, pegue o crachá desse recenseador, ligue no 0800, e confirme se realmente ele é um servidor do IBGE. Porque já aconteceu em anos anteriores, principalmente esse ano, que é um ano eleitoral, de pessoas usarem o nome do IBGE para fazer pesquisa eleitoral, tentando se passar por um recenseador. Olha, eu vou até fazer a pausa, isso aí é uma coisa muito séria, que não pode acontecer, pode cortar para a gente aqui, pessoal, se você ver, o IBGE não faz pesquisa eleitoral, suposto de alguma, se você ver qualquer pessoa, fazendo pesquisa eleitoral, trajado do IBGE, principalmente nesse anozinho, que é tendencioso, o pessoal abusa da situação, você imediatamente chama a polícia, ou pode ligar até para o 0800, o IBGE fazendo a denúncia, só para a gente deixar bem claro, 0800, o telefone do IBGE? 21, 21, 21, 21. 21, 21, 21, 21. Se você ver qualquer pessoa agindo dessa forma, envolvendo questão de pesquisa política, você vai e faça a sua denúncia, pode chamar a polícia, porque o IBGE não faz esse tipo de serviço, o IBGE é para fins de cadastros, e números estatísticos. Exatamente. Então, dona Ibrandina, respondendo a sua pergunta, sim, tem o pessoal fazendo, não é dessa pesquisa que vai ser realizada, mas o trabalho do IBGE, na verdade, não é só na época do censo, dura o ano inteiro praticamente? O ano todo, o mês todo, sábado, domingo, a gente faz pesquisa também, nós temos uma pesquisa que é a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, ela inicia num domingo e termina no sábado, e a gente visita o mesmo domicílio por cinco vezes, a cada três meses, a gente vai no mesmo domicílio, fazendo essa pesquisa. Propriamente, essa pesquisa que você está falando por domicílio, eles fazem no final de semana justamente para pegar a família em casa, tem um propósito. A gente vai durante a semana, no decorrer da semana, caso não encontre a pessoa, existe casos que a pessoa só está em casa no final de semana, ou só à noite, à noite também, até um determinado horário, a gente costuma visitar os domicílios quando a gente não encontra a pessoa durante o dia. E aí